Silêncio Suços na cidade Sequei meus olhos chorados Cus no peito cadeados Pra não entrar a saudade Sequei meus olhos chorados Cus no peito cadeados Pra não entrar a saudade Numa atitude mais louca Posa aí sobre a minha boca Rosas-fogo de quem amas Pra se me vencer a fome De querer gritar teu nome Meus lábios ficam em chama Pra se me vencer a fome De querer gritar teu nome Meus lábios ficam em chama Mas a noite é um segredo Confesso que tenho medo E ao mesmo tempo desejo De ouvir silêncios rasgados De quebrar os cadeados De te queimar Com meus beijos De ouvir silêncios rasgados De quebrar os cadeados De te queimar Com meus beijos 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 Com meus beijos